Dois anos depois da inauguração, a equipe do Sucesso no Campo realizou uma visita na usina hidrelétrica que é a Fazenda Velha, a PCH Fazenda Velha. Ela está localizada no interior de Goiás, aqui mesmo no município de Japaí. O objetivo é mostrar toda a estrutura e a história. E olha, muito bacana porque há uma mistura de rentabilidade, qualidade, meio ambiente, conservação e produtividade, é claro. Localizada na GO 184, a usina recebe visitantes de toda parte, incluindo estudantes e autoridades do nosso país. Hoje, a usina tem três unidades geradoras com potência total de 16,5 megawatts. Mas por trás de tudo isso, existe uma história até a execução da obra. Bom, essa usina foi idealizada quando nós cultivávamos banana da terra irrigada. O consumo de energia estava muito elevado, o custo da energia na época que a gente estava, na época que o consumo era grande e as hidrelétricas no Brasil eram poucas, energia muito cara, a gente teve que optar por construir uma usina hidrelétrica para garantir o consumo nosso, para não inviabilizar a irrigação. Algumas exigências foram impostas pela ANEL para que a obra tivesse andamento. A ANEL nos informou que nós não poderíamos fazer uma central pequena só para o consumo, para não desperdiçar o potencial do rio. Nós procuramos uma parceria com a construtora Vilele Carvalho de Brasília, que implementou o projeto, fez os estudos de impacto ambiental, os estudos de queda, e então em 2000 a ANEL liberou o projeto. Aí nós fomos atrás das licenças ambientais. Durante a construção, cerca de 500 pessoas trabalharam para que a obra fosse finalizada. A usina é o resultado de uma parceria entre cinco sócios, onde cada um teve uma parcela de desempenho. Exemplo de Cláudio Vilela. Na casa de força, ele se esforçou para que o edifício ganhasse um visual colonial, mas além dos detalhes estéticos, se preocupou com o impacto ambiental. Hoje, a área é completamente aconchegante e reflorestada. O maior impacto que a gente costuma ver em hidrelétrica são esse seccionamento do rio parando a migração dos peixes. Então, no caso aqui, não teve esse impacto. Nós procuramos reflorestar 100 metros em torno do reservatório, embora você quisesse trabalhar para reflorestar só 30, tinha essa possibilidade, mas nós buscamos fazer os 100 metros, que é o ideal, pelo tamanho do lago, que é 1,4 quilômetro quadrado. E nós temos vários programas ambientais implementados. Tem mais de 18 PBAs, que são planos básicos ambientais. As PCHs são instalações com menores impactos ambientais e são utilizadas em rios de até médio porte, gerando potência hidráulica suficiente para movimentar as turbinas. Jatai hoje tem três PCHs. Essas três são mais do que o suficiente para Jatai duplicar, triplicar seu tamanho sem precisar de energia de outras hidrelétricas do Brasil. As centrais hidrelétricas, como a da PCH Fazenda Velha, se comparada às outras, assim como a subestação no município de Jatai, é mais econômica e pode ser construída em rios com menor vazão. O impacto ambiental é bem menor e ainda pode contribuir para o crescimento regional. Hoje, a PCH contribui com até 80% para o município de Jatai. Todo esse trecho, todo esse ramo de energia está muito bem abastecido. Se houver alguma falha, é da distribuidora, que hoje é a Enel. Enquanto a geração, a subestação está muito bem suprida de energia. Hoje, a usina ocupa um espaço de 420 hectares, contando com o apoio de um eletrotécnico, um técnico em agrimessura e um engenheiro civil. Uma estrutura importante para o desenvolvimento de nosso município e estado.